É a Tracy Máximo respeito aí com o DJ Neu, por favor Tô indo na tua casa conversa sem roupa É que eu te deixo suado e tu me deixa louca Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama que deu futebol Tu me pega com força, eu peço na minha boca Gosto de leite moço, tu dá conta de época Eu faço com jeitinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lobezinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lobezinho DJ Gleison Song Gleison Song Míndia do momento Tô indo na tua casa conversa sem roupa É que eu te deixo suado e tu me deixa louca Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama que deu futebol Tu me pega com força, eu peço na minha boca Gosto de leite moço, tu dá conta de época Eu faço com jeitinho, com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lobezinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar é sequência de lobezinho Barulhando tudo, hein? W-K Barulhando tudo, hein? Barulhando tudo, hein? Barulhando tudo, hein? Barulhando tudo, hein?